A informação não para, um caminhão da Caixa presta atendimento à população de Itambacuri. Além de abertura de contas, a ação vai prestar atendimento para vários serviços gratuitos. O Fantone Peço chega com detalhe. Ô Fantone, é bom para negociar também quem está devendo, não é meu caso não, hein Fantone? Pois é, Nifametes, as pessoas podem aproveitar o atendimento dessa unidade móvel do Banco Federal para resolver as suas situações. Eu estava curioso aqui para saber, mas por que dessa unidade móvel presente em Itambacuri? E eu vejo aqui a informação de que vários benefícios, em torno de 3 mil benefícios, foram transferidos para esse banco. E aí as pessoas têm que ajustar a questão de senha, aplicativo, essas questões eletrônicas. Então, para que as pessoas tenham facilidade, porque às vezes a agência é muito sobrecarregada, as unidades de atendimento não têm condições, e aí trouxeram essa unidade que dá esse tipo de atendimento para que as pessoas possam verificar o atendimento. E aí as pessoas podem fazer, evidentemente, além da questão de senha, a questão da conta, podem fazer negociações de dívidas, até com descontos, pleitear descontos nas dívidas. Tudo pode ser feito. E o atendimento funciona de 8 da manhã até às 5 da tarde, conhecido também como 17 horas, no centro de Itambacuri. A Polícia Militar também já esteve no local, conversou com a equipe que faz esse atendimento da unidade móvel, evidentemente para evitar aqueles espertalhões, aquelas pessoas que se aproveitam para poder tirar algum tipo de lucro com relação aos aposentados e pensionistas. Mas é importante que as pessoas aproveitem esse momento. E olha, Nicomédias, é só até sexta-feira, viu? Sexta-feira, também conhecida como depois de amanhã, encerra o atendimento. Aqui está tudo certo, Fantônio. Está tudo certo. Não tem negócio, não estou devendo nada, não sei o que, da caixa, não. Aqui não estou para o centro de serviço, não. Eu estou com dinheiro para emprestar para a caixa, Fantônio. Se você for lá gravar alguma coisa, você fala para eles que eu estou com dinheiro parado para emprestar. Viu? E meu juros é baixo, porque o juros desse povo é alto, né? Cruz crédito. É. Não, Fantônio, eu quero emprestar dinheiro só para a caixa. Para a pessoa física, não. Porque eu vi que seu olho estalou aí, ó. Assim. E 20 mil, bebendo? Isso é coisa que você me pediu, rapaz? 20 mil é coisa que eu carrega aqui no bolso aqui, ó. Ah, é, Fantônio. Tem que divertir, Fantônio. Você não sabe o que eu escuto aqui, viu? É, Deus te abençoe, meu filho. Depois você volta aqui no BG.